Música Os artistas que integram o Circuito Internacional de Arte Brasileira poderão ser participantes da 2ª Bienal de Arte de Gaia, que a Cooperativa dos Artistas e a Câmara Municipal tencionam internacionalizar em 2017. O desafio surgiu em modo bilateral no âmbito da palestra de Agostinho Santos, diretor da Bienal Arte de Gaia, proferida por ocasião da passagem dos artistas brasileiros pela Fundação José Rodrigues. Os artistas de Gaia têm ao longo dos anos tentado reafirmar Vila Nova de Gaia como a cidade das artes. Porque de facto Vila Nova de Gaia tem todos os ingredientes para ser a capital das artes. É evidente que os artistas de Gaia hoje já são uma instituição que ultrapassa as fronteiras de Vila Nova de Gaia. Pintores, desenhadores, escultores, fotógrafos de Gaia têm muitos sócios de todos os pontos do país. Unidos podemos fazer coisas muito melhor do que isoladamente. Tivemos sempre a preocupação de ir fazendo exposições e de ir sobretudo fomentar a atividade dos artistas. O novo ciclo das artes em Gaia foi partilhado por Agostinho Santos. O sucesso da primeira Bienal representou a concretização de um sonho da Cooperativa dos Artistas e determinou a realização da segunda edição. O grande objetivo é potenciar o Conselho como capital das artes. Somos uma terra de artistas onde se faz boa arte e queremos continuar a ser. E queremos mais, queremos que Vila Nova de Gaia seja a curto e a médio prazo a capital das artes. Tem todas as condições para o ser, tem todos os ingredientes para o ser, a qualidade dos artistas é indiscutível e portanto nós estamos aqui para apoiar e divulgar. E foi isso que nós dissemos a estes artistas brasileiros. Ficamos muito surpreendidos com a reação deles pelas imagens que viram da Bienal. Disseram que apareciam obras aqui mais interessantes do que algumas Bienais. A dignificação do município de Gaia e da área metropolitana do Porto fundamenta os novos desafios e a mensagem dos artistas do Conselho. A edição de 2015 é, como eu costumo dizer, apenas um degrau. Um degrau que se pretende seja de uma escada, que tenha uma longa vida e como é normal as escadas sobem-se de grau a degrau e nós queremos consolidar a nossa Bienal. O que eu falei hoje daqui foi o que aconteceu na Bienal, os 433 artistas que participaram nas 17 exposições, os cerca de 35 mil visitantes e sobretudo o que pretendemos fazer a partir de agora. A arte em Gaia não vai parar. Nos anos em que não se realizaram Bienais, a cooperativa vai dar continuidade à criação dos artistas e à partilha com a comunidade através da Onda Bienal. Nós não queremos que a Vila Nova de Gaia acabe a nível de artes plásticas. Queremos continuar, queremos dar continuidade e queremos que esta Bienal seja uma linha contínua para o futuro e por isso é que organizamos, juntamente com a Câmara Municipal, o projeto Onda Bienal. Os artistas brasileiros que assistiram à palestra de Agostinho Santos integram o Circuito Internacional de Arte Brasileira, um projeto que visa democratizar a divulgação e o acesso às artes, assim como a abertura ao mundo. O governo federal sempre diz democratizar o acesso aos bens de cultura. Olha, você vai ver aqui a diversidade. Nós acreditamos que o artista bom, ele puxa o iniciante e visar qualidade de arte. Não visamos a formação acadêmica, não visamos ao estilo, não visamos a linguagem que ele usa para se expressar, mas visamos qualidade de arte. Cada estado brasileiro tem, temos nós hoje, com a graça de Deus, um curador que nos representa. Esse curador, ele é responsável, junto à Secretaria de Cultura do município, para fazer essa seleção. Então, ele vai selecionar os artistas. Uma parte dos artistas tem que arcar com o custo, são os que pagam a planilha de custo para que o movimento aconteça. E a outra parte, que não tem a menor condição de pagar, ou que ajuda no social, participa também do mesmo jeito, sem pagar nada. Ainda faltam dois anos para a 2ª Bienal Arte de Gaia, mas a cooperativa e o município já estão a trabalhar para 2017.